Muito prazer em estar aqui na sua presença, muito obrigado. Grandemente eu agradeço de estar aqui junto com o meu irmãozão, o Nel Ribeiro. É isso aí. Então o Nel Ribeiro está aqui, o Divaldinho, e está aqui também o compositor Gilberto Santos que está aqui, já já a gente vai falar com ele, tá bom? Vamos trazer, vai lá, vai falar você agora, o Nel Ribeiro, o Nel Ribeiro, o Nel Ribeiro, o Nel Ribeiro já falou. É isso aí gente, aqui um abração aos ouvintes da URFM, um abração e bom dia do Nel Ribeiro. É isso aí. Então vamos lá, vamos começar a cantar. Oi? Vamos lá. Então o Nel Ribeiro vai lá cantar aí, já pode tocar aí, mostra as violas aí para tocar ao vivo aqui do programa. Paranaense, vamos lá na URFM, vem aqui Gilberto. É isso aí, Nel Ribeiro. A gente vai cantar um modão muito bonito. É o modão do Teodoro Sampaio. Meus amigos de bar. É isso aí. Meus amigos de bar. É hora de ir, não dá pra ficar, querão me disculpar, eu tenho que sair. Meu amor já ligou no meu celular, ela está com saudade, morrendo de vontade, quero me amar. Surpreenda essa ideia do palco, vou tomar uma dose de amor. Se meu amor me chama, lá vou eu. 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 Me beber, lá vou eu. Se meu amor me chama, 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 lá vou eu. Fala Paraná! É isso aí, Paraná! É um grande prazer nós aqui hoje no seu... no próprio Amarço aqui da... da... da Alvarado FM, Paraná. Então, eu tô muito contente aqui hoje com... o meu parceiro aqui, o Leinaldinho. Tô um pouco bem emocionado, porque vocês sabem o que aconteceu com... o meu parceiro lá, mas tudo bem. Tá o meu irmãozão aqui... com o Gilberto Santos, que tá substituindo o Leinaldinho. Eu tô muito contente. Obrigado! É emoção, né? É isso aí! É emoção demais, né? Eu tô acompanhando as vezes o Leinaldinho há muito...